E na sonfona, Michael Luzuei, Silvão e Façaneu Abre o papel de vermelho pra eu passar Vez raízes de joelhos pra voltar E se abrigola, as vezes rola só que não Pode até tomar banho de ouro Eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral, só que não Desce daí, desce daí Você tá indo pra onde? Desce daí, desce daí Sempre que ela sou longe Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou botar pra vocês aqui não Senhora, Michael Fusureiro Isso aqui é que gosta meu, meu brilho Vai! Abre o papel de vermelho pra eu passar Vez raízes de joelhos pra voltar E se abrigola As vezes rola só que não Pode até tomar banho de ouro Eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral, só que não Desce daí, desce daí Você tá indo pra onde? Desce daí, desce daí Sempre que ela sou longe Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou botar pra você Só que não Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou botar pra você Só que não Desliga Isso aqui é gosta meu Vá! 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 Obrigado.